Olá, essas são as principais notícias desta quinta. O governo de Goiás informou que o quadro de saúde do vice-governador José Ellington é estável e ele respira sem a ajuda de aparelhos. Ellington foi baleado duas vezes na região do abdômen no ataque de ontem que matou o candidato a prefeito de Tumbiara, Zé Gomes. O governador de Goiás, Marconi Perillo, estava em viagem oficial aos Estados Unidos, mas antecipou a volta e deve chegar hoje ao Brasil. A arrecadação com impostos caiu 10% em agosto, de acordo com a Secretaria da Receita Federal. Esse é o pior mês de agosto em sete anos. A queda da arrecadação está relacionada à forte recessão da economia e ao desemprego. No esporte, Santos, Atlético de Minas Gerais, Corinthians e Grêmio venceram os jogos em casa e saíram na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. O Santos derrotou o Internacional por 2x1 e o Atlético venceu o Juventude por 1x0. Já o Grêmio bateu o Palmeiras por 2x1 e o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2x1 no Itaquerão. Acompanhe essas e outras notícias em veja.com.